CESP 2017. Considerando o disposto na lei n.indicador ordinal masculino. 11.343.2006 e o posicionamento jurisprudencial e doutrinário dominante sobre a matéria regida por essa lei, assinale a opção correta. Alternativa a. Em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução da pena. Alternativa b. Dado o Instituto da Delação Premiada previsto nessa lei, ao acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial. Podem ser concedidos os benefícios da redução de pena, do perdão judicial ou da aplicação de regime penitenciário mais brando. Alternativa c. É vedada a autoridade policial a destruição de plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes da realização de laudo pericial definitivo, por perito oficial, no local do plantio. Alternativa d. Para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exija a efetiva transposição de fronteiras nem efetiva coautoria ou participação de agentes de Estados diversos. Alternativa e. O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e ocasional. Alternativa e. O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos.